E agora a ideia do Coca, que é um Coca Boutique, também é um hotel nesse conceito, também de ser um, aqueles hotéis charmosinhos, com pratinho selecionado, com chefe ali na orientação, mas também com o conforto e a comodidade, que hoje ganhou o mundo Instagramável, né? Tudo bom, Felipe? Satisfação de entrar aqui, né? Satisfação revela também. É isso, estamos trazendo pra cá o Roca Hotel Boutique, não é? Ah, é Coca, né? Roca, de perdão. Esse é o Hotel Boutique, acho que uma novidade do segmento hoteleiro aqui da cidade, de fato, trazendo esse encantamento agora do hóspede mais a fundo, conseguindo entregar um produto de excelência pra quem visita Roraima, quem visita Boa Vista. E realmente, é um hotel novo, nós somos ali próximo do Mirante, vamos inaugurar agora na segunda-feira amanhã, a gente abre as nossas reservas a partir de amanhã, com apartamentos aí que vão de 30 a 55 metros quadrados, inclusive apartamentos adaptados pra longa estadia. Nós sabemos que o perfil do nosso visitante de Boa Vista, ele é um perfil que se diferencia bastante pras capitais, porque a gente tem aqui pessoas de longa permanência, que mesmo a gente vai ter que passar um mês, dois meses, a gente precisa ter esses produtos agora e o Roca Hotel Boutique vai conseguir oferecer isso. Olha, e quando você fala que ele tem um perfil diferente, me conta um pouquinho mais sobre isso. É um perfil diferente porque geralmente as pessoas vêm muito a negócio, né? Até pela distância, né? Isso é avaliado pra abrir um empreendimento como esse, né? Sim. O nosso foco, de fato, ele é o clube corporativo, que são pessoas que vêm a negócio na cidade e pessoas que têm um nível de exigência maior. Então a gente fala hoje, aquele que já quer que o próprio hotel faça, busque ele no aeroporto, tem um café da manhã diferenciado, tem um café da manhã baseado, por exemplo, em receitas veganas, produtos orgânicos, dietas seletivas. Então a gente já traz isso desde a parte do café da manhã, apartamento que não pode ter cheiro. Sim. Então a gente traz esse tipo de hotelaria mais aprimorada. Olha, isso é muito interessante. Ele falando sobre isso, uma das experiências que eu tive, vou falar da experiência muito recente que eu tive com essa linha de hotéis, é justamente isso. É tudo isso, mas que também tem um olhar pra essa questão toda do local. Vocês também têm essa preocupação, até porque vocês estão ali bem próximos do rio, né? Isso, estamos ali do lado do rio, do Parque do Rio Branco, que é um grande atrativo turístico do município. Nós temos preocupação com a sustentabilidade, a preocupação com a cultura local. Então se for nos visitar, está convidadíssima. Eu vou, com certeza. Vocês vão notar que todas as peças decorativas são peças produzidas por artesãos. Você vai notar que os materiais empregados são materiais pensados também na questão do conforto, desde a obra, o conforto termoacústico que existe. Então é tudo muito característico do local. É porque quem vende, de repente, pra uma região que nem a nossa, também quer viver experiências, né, gente? E por que não viver experiências de uma maneira bem sofisticada, né? E nesse hall aí, com certeza, você vai prestigiando artistas, você dá uma condição pra mão de obra local, você requinta essa área também, né? Quando você cria essas possibilidades. Eu acho que você dá valor àquilo que já tem a sua riqueza própria. Que já tem uma riqueza própria. Então, a gente fala assim, o produto hoje desses artistas, vamos chamar artesãos, né? Desses artistas que existem aqui em Moraima, eles são produtos de exposição. A gente precisa dar o devido valor, o devido posicionamento pra isso. A gente procura, em cada espaço do hotel, fazer essa valorização. A partir de amanhã, então, começa já toda essa parte. Como é que vocês estão trabalhando isso de forma online? Como é que vocês estão lidando com todas essas questões aí de publicidade? Pode encontrar nossas redes sociais. A gente tem, além disso, a distribuição através dos canais de reserva. Pode até mostrar aqui a sacolinha. Olha só que lindo, gente. Eu vi que a bolsinha já tem uma preocupação aí também, né? Já, já é uma questão também nessa proteção do meio ambiente, né? A questão de cores e tudo. Já remete realmente, de fato, ao que a gente busca. Obrigada, Felipe.